Fala pessoal, bem-vindo mais um Fala Caio. No vídeo de hoje eu quero trazer 5 maneiras de aumentar a sua autoestima. No vídeo passado do Fala Caio eu falei sobre 5 dicas de elevar a sua autoconfiança. E por isso que eu trouxe à tona esses dois temas que são muito parecidos, mas as pessoas acham que é a mesma coisa. E aí que eu quero trazer um grande alerta. Primeiro, a autoconfiança é o quanto você acredita em você mesmo e a autoestima é o reconhecimento do seu próprio valor. O quanto você tem aquela intuição que você é capaz, tá? Então, essa é a grande diferença e agora 5 maneiras pra você aumentar a sua autoestima. Primeiro, viva pra si e não mais para o mundo. Porque pessoas quando tomam a decisão de embarcar numa nova jornada, colocam o mundo como primeira pessoa no lugar delas. Pessoas vão começar algum novo negócio, alguma nova jornada, algum novo desafio e começam a pensar Mas o que os outros vão pensar de mim? Poxa, e se eu fizer isso, o que fulano ou ciclano vai achar de mim? Poxa, se eu fizer dessa maneira, o que as pessoas do meu convívio vão falar ao meu respeito? E pera lá, muito cuidado. Você é o eixo central. A partir de você que você define a rota. Aí é claro, nessa nova jornada você tem que avaliar se isso está indo de acordo com os teus princípios, os teus valores, as suas metas, os teus objetivos. O que você fizer tem que agradar a você. É claro, coloque como grande objetivo da tua rota fazer diferença no ambiente onde você está. Porque aí sim você vai ter resultado. Mas não coloque o mundo como termômetro pra se você deve ou não fazer alguma coisa e que isso vai abaixar a tua autoestima. Segundo, fuja das comparações. A comparação que pra muitos é um grande aliado, pra outros pode ser um eterno vilão. Por que eu digo isso? Se você usar a comparação pra você sempre fazer sempre mais e melhor, eu falo pra todo mundo. Pessoas do mesmo segmento, concorrência, serve pra o que? Serve pra você sempre fazer mais e melhor, pra você não se acomodar. Só que se pessoas estão indo melhor do que você no mesmo segmento, ou você conhece alguém que já está muito distante de onde você está, isso não pode te frustrar, isso tem que te incentivar. Tem gente que olha pra outras pessoas e fala, ah não, olha onde esse cara está, o resultado que ele já teve. Eu acho que isso não é pra mim, não. Onde eu estou? Comecei agora? Calma. Fuja das comparações. Comparação é só pra se motivar. Não, pra te derrubar. Compare com você mesmo. Quanto ano passado... Quanto esse ano você foi melhor que o ano passado? Quanto ano que vem será melhor do que esse ano pra você? Beleza? Terceira dica. Perdoe os seus erros. Perdoe os seus erros. Por que eu digo isso? Porque pra mim o erro apareceu no mundo pra ser cometido e pra ser superado. Se você encarar um erro com um grande processo de aprendizado, eu acho isso excepcional. Excepcional. Porque tem gente que considera o erro e carrega esse karma do erro como um trauma. Pera lá, isso vai abaixar a sua autoestima. Olha isso. Tem uma história de um médico, ele perguntou pros seus alunos em sala de aula, um pai que tinha sífilis e a mãe que tinha tuberculose. Uma história. No primeiro filho, por conta da doença dos dois, o primeiro filho deles nasceu surdo. O segundo nasceu mudo. O terceiro com problemas diversos. O quarto ele nasceu paralítico. Aí, uma pergunta do médico foi, nesse caso, essa pessoa tá grávida do quinto filho, o que você aconselharia essa mulher? A sala quase 100% falou isso. Ah, nessa situação, o melhor mesmo é abortar, porque é uma gravidez de risco. Nisso, se tivesse essa opção, o mundo teria perdido Beethoven, o grande compositor. Isso aconteceu, é um fato real. Então, erros do passado, eles servem pra ser superados, tá? E pra ser resolvidos. E isso não pode tirar como base pra um novo acontecimento, tá? Então, perdoe os seus erros. Quarto, pare de analisar. Pare de analisar. Eu acho que é uma coisa... Já ouviu aquela coisa? Se você parar pra analisar, não tem problema nenhum. O problema é parar. Você vai parar a sua caminhada. Você tem que analisar o processo enquanto você se movimenta. O equilíbrio da vida se dá em movimento, igual uma bicicleta. Você só se movimenta na bicicleta ao pedalar. Então, pare de analisar as coisas. Pare de achar pelo em ovo. Pare de se fazer de coitado. Entenda que tudo acontece com você por um motivo. Eu sempre carinho isso na minha vida. Por isso que todos os acontecimentos que acontecem comigo, né? Acontecimento que acontece... Bom, enfim, vai ficar assim. Eu encaro de uma maneira leve, tá? Uma maneira mais harmônica. Eu sei que tudo que acontece comigo foi pra trazer um grande ensinamento. Beleza? Então, pare de analisar. Analise dentro do processo. Analise dentro do teu cotidiano. E o último ponto é... Esqueça a perfeição. Esqueça a perfeição. Não busque ser perfeito, tá? Eu acho que o grande lance é você usar o que você tem de melhor. Usar todas as condições que você tem pra fazer o teu melhor. Até que no caminhar você sempre vai ter condições melhores pra fazer sempre melhor ainda. Então, foque naquilo que você é bom. O que você tem de defeitos e falhas, isso vai te acompanhar, porque forma a pessoa que você é. Mas potencializa o que você tem de bom pra você se destacar no meio que você está. Então, se você usar essas dicas... Viva para si e não para o mundo. Perdoe os seus erros. Busque a perfeição. Pare de analisar. E... Fuja das comparações. Se você realmente focar nesses cinco pontos, eu tenho certeza que a tua autoestima vai melhorar. O reconhecimento do seu próprio valor vai elevar e você vai ter muito mais eficiência e eficácia naquilo que você faz. Eu espero que tenha ajudado esse bate-papo, essas cinco maneiras de elevar a sua autoestima. Se quiser me acompanhar nas mídias sociais, aqui está o meu Instagram pra você acompanhar um pouco mais do meu cotidiano. Quer receber notificação dos outros vídeos? Começa lá, curte o canal do Fala Caio pra você se inteirar. Coloca lá a tua opinião. Caio, gostei desse vídeo, esse eu não gostei, esse eu concordei com tudo, esse eu acho diferente. Eu acho que a troca das experiências, ela faz a gente crescer como um todo. Aqui está o meu canal no YouTube. Se quiser ver os outros vídeos também e acompanhar também um pouco mais o meu trabalho, aqui está o meu site. Eu espero ter te ajudado. Eu espero ter feito sentido pra você. Te encontro no próximo vídeo. Boa semana e vai lá. Aplica. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito na tua trajetória. Abraço a todos.